Bom gente, tá aqui ó, o carburadorzinho do Luiz, lá de São Paulo, da Kombi, né? Aqui eu só vou fazer um comparativo pra vocês, ó. Esse é o carburador de Fusca, de Kombi, Brasília, tá? Então o que que acontece? A gente lava o carburadorzinho, lava as pecinhas e mete o pau. Mas eu vou mostrar pra vocês a diferença num carburador 4x1, ou um quadrigete, qual que seja. Ó. Bom, aqui tá uma bacia cheia de peça pra lavar. Aqui tem uma bacia cheia de peça pra limpar a mão, tá? A mão. Aqui a gente tem afogadora automática, tem válvula desafogadora, tem dashpot, tem sistema de retorno, tem válvula aqui que é de canister, tem filtros, tem um monte de coisa aqui, correto? Tá? Interruptores de marcha lenta, tá? Beleza. Então, uma bacia de peça, uma bacia de peça pra lavar a mão, uma bacia de reparinho, entendeu? Tipo assim, reparos, né? Modo geral. Aí que vem o carburador, que é a tampa, tá? A carcaça, a carcaça e a base. Aqui a gente tem um quadrigete, tem mais uma bacia de peça, quadrigete, tem mais uma outra bacia de peça e tem mais um negocinho cheio de pecinha. Aí você me pergunta o quê? Pô, Silvio, é o mesmo tempo que você leva pra montar um carburador quadrigete do que um carburador de fusca? O que vocês acham? Vamos pegar só a carcaça do quadrigete e só a carcaça do carburador de fusca. E aí? Quase igual, né? Olha que interessante. Difusor de um fusca, difusor da Mercedes. Olha aí. Difusorzinho menor, vocês estão vendo? A boquinha aqui da... Da borboleta. Olha. Olha lá.